Olá, um excelente dia pra você. Obrigada por você começar o dia aqui no Manhã Maior. E olha, a partir de hoje, de segunda a sexta, das nove da manhã às vinte para o meio-dia, você tem um encontro marcado aqui na RedeTV. Nossa manhã vai ser muito, com muito mais informação, prestação de serviço, aventura. Você vai viajar com a gente mundo afora, conhecendo belezas, curiosidades, mistérios, comportamento, saúde, diversão. Eu, Keila Lima, Daniela Albuquerque e Arthur Veríssimo, vamos fazer o máximo para alegrar sua vida. E o Arthur já vai nos levar para lugares, olha, lugares inimagináveis, né Arthur? Bom dia, Keila, bom dia, Daniela, bom dia a você que está em casa, na padaria. Eu convido a todos vocês a viajar comigo, do Brasil ao Madagascar, do Tibete ao Peru, passando pela minha sagrada Índia. E olha, quem já começou o programa viajando foi a Daniela, para onde você foi, Dani? É verdade, olá, bom dia. Olha, eu fui para Las Vegas e visitei um dos lugares mais chiques e elegantes, viu Keila? Inclusive, olha, foi eu mesma que filmei tudinho. Você que filmou? É, comecei trabalhando já, né? Começou trabalhando e daqui a pouco você vai conferir esse trabalho da Dani lá em Las Vegas. Agora, para você entender melhor qual é essa nossa energia, como será as nossas manhãs, nós preparamos uma mensagem para você mostrando o trabalho da equipe do Manhã Maior. Equipe que se dedica e vai continuar se dedicando para fazer o melhor para você. Confira! Bom dia pra quem é de bom dia, pra contar com amiguinha, cheio de energia. Acorda cedo e vem ver o dia nascer, o sol já chegou pra clarear e aquecer. O azul está no céu como um lindo dia, só falta você. Traga sua luz e sua harmonia, é tempo de amar, é tempo de acreditar. manhã maior. O mundo acordou, só pra ver seu sorriso, é como estar no paraíso. Olhe bem pela janela, veja como a vida é bela, o bom é sonhar, sem ter medo de errar. Olhe sempre para frente, e tenha sempre em mente, o melhor está pra acontecer. O passado já era, o futuro te espera, sempre é tempo de aprender, o importante é viver. Manhã Maior. Música